Hoje nós somos parceiros nossos, diferenciados, que dão desconto, por exemplo, gás, né? A gente tem um desconto de combustível, farmácia, nossa, tá aqui, excelente! Então eu tenho um cartão Itacardi, eu tenho desconto na hora que eu vou comprar um gás, não é isso? Desconto não é comprar um gás. É igual você comentou no começo, né? São ramificações, né? A gente tem vários cartões, então, é igual esse que já vem comentando, né? O alimentação é pro ramo alimentício, né? Ele vem em forma de vale-refeição, vale-alimentação, Então as empresas, geralmente, são sindicadas, tem que oferecer esse funcionário. A gente tem o vale-abastecimento, vale-combustível, né? Que também é uma coisa de sindicado, que a empresa oferece o funcionário, vem substituir o vale-transporte, né? A maioria das pessoas vão com o seu veículo próprio já pra empresa, então substitui. E aí a gente vem com o cartão Multi, que ele é a unificação de todos esses produtos, né? Bacana! O funcionário consegue comprar não só nos mercados, não só em postos de gasolina, Mas entrando na sua rede. Rede de lojas, né? De vestuário, farmácia, de médica... Com desconto e um detalhe muito importante, o prazo também que, às vezes, o nosso usuário tem pra pagar. Chega a ser até 45 dias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.